Sobre a mentira, disse Machado de Assis, a mentira é muitas vezes tão involuntária como a respiração. O filósofo Aristóteles também falou sobre o tema. Que vantagem tem os mentirosos? A de não serem acreditados quando dizem a verdade. Recorte aqui também uma frase de Mahatma Gandhi. Assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. O brasileiro gosta da mentira, infelizmente. A mentira não nos ajuda em nada. Pelo contrário, ela nos atrasa. Mas pense bem, por que um país insiste nesse tipo de tática? Canhar com a mentira é enganar-se a si próprio e comprometer o futuro de muitos. Temos várias mentiras circulando atualmente. Uma delas, um condenado em segunda instância, teria direito à liberdade. O direito não lhe assiste. Ele foi atribuído imerecidamente por influências outras. Outra grande mentira, a de um condenado que seria inocente quando, na verdade, ele foi apenas liberado pelo excesso de formalismo. Mais uma mentira. O partido da censura nos garantiria a liberdade. Não resta dúvida de que viveremos num mundo de cerceamento e perseguição, como antes. Custa acreditar que jornalistas e pessoas do direito estejam apoiando toda essa derrama de mentiras. Parece até que nós estamos vivendo num mundo de fantasia e pesadelo. Uma realidade alternativa, dantesca. Pode-se dormir com um barulho desses? Eu gostaria que você, se puder, respondesse aqui no canal. Deixasse aí no espaço de comentários. Tchau. 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 E aí